É aniversário da cidade de Porto Belo, são 189 anos de emancipação política que ajudam a contar a história do município, que é reconhecido pelo turismo, as suas belezas naturais, mas também pelo artesanato. Uma das forças, inclusive, que move a economia local. A nossa equipe esteve por lá. Em 189 anos, muitas histórias. Dos turistas que escolhem Porto Belo como destino de férias. Gastronomia que chama atenção pela originalidade. De uma gente que também tem sua marca registrada no trabalho artesanal. O detalhe de cada peça é o que faz a diferença. O cuidado e a produção de um artesanato é único. Antes de conhecer o presente, é preciso voltar ao passado para entender que tudo isso é parte da raiz desse povo. O artesão traz aquela da terra, a essência da terra, entende? De todos os tempos da cidade de Porto Belo. E a gente tem apoiado muito e vai continuar apoiando ele sempre, para que é um sustentamento da sua família, um complemento da sua renda. Na Fundação Cultural de Porto Belo, há 140 artesãos cadastrados. E eles, geralmente, começam assim, trabalhando em casa. E o trabalho artesanal que sai daqui é comercializado para além de Santa Catarina. A cada ponto de costura, a criação de algo inédito. Nenhuma peça será igual a outra e isso significa muito para quem cria. Artesã desde 2016, o trabalho desenvolvido pela Sônia representa bem mais do que tecidos, linhas e botões. Eu não sou feliz fazendo outra coisa. Eu não sei, eu não quero fazer outra coisa. Eu tenho uma formação, eu sou professora. E eu escolhi trabalhar nessa área. Então, hoje eu estou aqui, não é por uma necessidade, é por uma escolha. Uma escolha mesmo, já que o trabalho exige persistência, dedicação e atenção. Quando uma pessoa pega uma peça minha e ela se emociona contando a história para mim do que a peça traz para ela, aquilo é algo assim que dinheiro nenhum paga. Estes produtos aqui podem e vão cruzar fronteiras. Serão expostos em uma feira nacional de artesanato no final do mês de outubro, lá em Brasília, no Distrito Federal. Mais um incentivo do município aos artesãos. Já iniciamos a retomada do artesanato na praça, através das cheiras, dos convites que a gente vem recebendo para levar o nosso artesanato. E eu posso te dizer que eu corro o estado todo, a gente anda o estado todo, visitando amigos, participando de eventos. E eu tenho muito orgulho do artesanato do município de Porto Belo. Para que o trabalho artesanal seja ainda mais reconhecido, o artesão pode optar por fazer uma carteirinha que comprove a sua função. Só assim, o profissional vai conseguir expor suas criações em eventos regionais e nacionais. Que lindo! Além de fazer bem, né? É bonito, gera renda e também o artesanato é terapêutico. E realmente, Porto Belo, que faz 189 anos, é uma referência na nossa região. Você viu as imagens editadas pelo Emerson Brum. Realmente ficaram lindas, mostrando aí as belezas naturais deste município. Olha só, você já foi lá na ilha de Porto Belo? Eu já tive, né, esta oportunidade num convite da Oficina das Palavras aqui de Itajaí. Fui lá, conheci, é maravilhoso, vale a pena. É um passeio que eu recomendo. Então aproveite, pegue o fim de semana, gente. Você vai atravessar de barco o mar, vai chegar na ilha. Você vai saber como o trabalho é realizado lá. E também os artesanatos que estão disponíveis por lá. Quer fazer um mergulho? Você pode fazer em Porto Belo. Quer passear de lancha? Você pode passear em Porto Belo. Quer pescar? Você pode pescar em Porto Belo. Quer ir num bom restaurante? Tem bons restaurantes. Também na cidade de Porto Belo. Você está esperando o quê para ir conhecer esse município maravilhoso? Porque muitas vezes nós moramos aqui no entorno e não desfrutamos daquilo que o turista desfruta. E ainda coloca lá na internet, eu moro onde você passa as férias. Mas a pessoa vem de fora, ela curte muito mais do que nós. Então parabéns Porto Belo. Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Parabéns pelos 189 anos.